da Libra com uma mínima histórica e, para completar, o pacote fiscal do Reino Unido ali trouxe mais incertezas do bloco, trazendo essa Libra para baixo. Quais as consequências desse cenário turbulento no velho continente? A desvalorização dessas moedas, tanto a Libra quanto o Euro também, vão derrubar ainda mais a economia por lá? Sim, acho que são duas coisas separadas, mas a resposta é a mesma, simples dois lados. A economia do Reino Unido está sofrendo vários choques, todos os choques da economia mundial, seja a inflação, seja o pós-Covid, todos os choques vindo da guerra da Ucrânia e, para piorar, e ainda uma coisa extremamente específica, a segunda onda do Brexit. Então, o Brexit é algo que está um pouco fora do nosso radar, mas que ainda não foi totalmente absorvido pela economia do Reino Unido. Ou seja, é uma tempestade triplamente perfeita o que está acontecendo na Inglaterra. Não é à toa que a Libra tem feito a mínima histórica aí nessa última semana, e eu, olhando de hoje, eu vejo com muito pouco otimismo a mudança da economia inglesa no curto prazo. Obviamente, é um país que já se reinventou, a gente viu isso algumas vezes, a Margaret Thatcher é um grande exemplo dessa reinvenção inglesa, mas é algo que deve ser primeiro observado. Então, acho que é uma coisa bastante específica. Na Europa, o que foi muito, vamos chamar assim, foi com tristeza que a Europa aceitou o Brexit, hoje eu acredito que talvez eles estejam comemorando. Realmente, ter a Inglaterra um pouco separada, um problema a menos da comunidade europeia, é algo positivo. Eles também sofrem com tudo que eu falei, a economia já tem mostrado sinais de desaceleração, vai chegar o inverno na Europa, e isso vai fazer com que nós tenhamos uma preocupação ainda maior do gás vindo da Rússia. Tudo isso, obviamente, não é novidade, tudo isso já, grande parte está no preço, mas...